Olá galerinha do Colégio Municipal Loeira, tudo bem com vocês? Tio Júlio falando aqui para mais uma aula online, correto? Pessoal, então, antes da gente começar a falar sobre o tema da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa festa junina online, nossa Arraiá Online. Pessoal, foi muito legal, queria só deixar registrado aqui o pessoal que participou, olha, parabéns, muito bom mesmo. Eu me diverti muito, espero que quem participou também, e a gente entende pessoas que não puderam, tiveram outros compromissos, ou tem gente que esqueceu, já teve mãe que falou comigo, ah, eu esqueci, e não tem problema, tá? Infelizmente, é, mas seria bom que todos participassem, mas a gente sabe que não é possível. Mas a galera que participou, pô, estão todos no meu coração, no nosso coração, as atividades que a gente passou junto com o tio Vito, algumas professoras, a diretora participou, foi muito legal, beleza? Vamos repetir outras vezes, quem sabe ano que vem, ao vivo, né, pessoal? Pessoalmente. Então, isso agora é o que dá para a gente fazer, beleza? Então, é, nosso tema da aula de hoje, a partir desse mês de julho, que está começando, nós vamos falar sobre Olimpíadas, beleza? O que é o Olimpíada? São jogos olímpicos, são jogos esportivos, que acontecem de 4 em 4 anos, e 2016 aconteceu no Brasil, e 2020 era para acontecer no Japão. Só por conta da situação que a gente está passando, vai acontecer 2021 no Japão. Então, pessoal, são jogos muito legais, são vários atletas, de várias modalidades, muito interessante, e eu sugiro vocês acompanharem, tá, pela televisão. É muito legal, escolhe um jogo que você gosta, ou, de repente, até um jogo que você não conheça, algum esporte que você não conhece, e vai passar a conhecer para você assistir, tá? E nossa atividade de hoje vai ser o seguinte, vai ser, né, o tema do mês de julho vai ser o Olimpíada. A abertura da Olimpíada vai ser 23 de julho. Eu sugiro também vocês assistirem, e geralmente é muito legal. E como vai ser no Japão, a tendência é ser muito tecnológica, muito legal. Então, vale a pena vocês assistirem. E a nossa proposta para a atividade da semana, qual é? Nós vamos escolher alguma modalidade que a gente ache legal. Vocês vão pesquisar modalidades olímpicas, e vocês vão fazer um pequeno vídeo, e postar lá na plataforma, de vocês fazendo esse esporte, tá? Pode ser dentro de casa, pessoal. Pode a gente tentar imitar, fazer o gesto, mesmo sem material. Por exemplo, se for basquete, vai fingir que está jogando basquete, fingir que está fazendo a cesta. Se for de futebol, você pode fazer um vídeo com a bola, ou sem a bola, se não tiver. Um esporte que você gosta de fazer, ou que você achou interessante, ou que você não conhecia, e quer conhecer. Aí nós vamos fazer assim, de acordo com o retorno que vocês forem me dando, o esporte que mais acontecer, que mais o pessoal mandar retorno, vai ser o esporte que a gente vai pesquisar na outra semana. Tá, beleza? E assim a gente vai fazendo. Cada semana, a gente vai falar sobre o esporte, e postar uma atividade sobre aquele esporte. Eu já escolhi o meu, e já vou mandar um vídeo para vocês de como eu vou fazer. Beleza? Então vamos lá, vamos para a atividade. Então pessoal, viram o esporte que eu escolhi? Alguém sabe o nome? Antes de eu falar? Isso, vamos lá. Quem sabe o nome específico do esporte que eu tinha feito agora? Salta em distância. Acertou quem falou salta em distância. Então pessoal, façam o vídeo de vocês, ou foto, e mandem aqui na plataforma. Beleza? O tio fez, então eu quero que vocês façam também. O esporte que mais acontecer, o que mais vocês escolherem, vai ser o esporte que a gente vai trabalhar na próxima semana, com atividade bem legal. Certo? Um abraço pessoal, não deixem de fazer. Beijão! Tchau! Tchau!